Faço de tudo pra não me lembrar Dos nossos momentos Mas não sei o que acontece De repente entro em transe de pensamentos Que insistem em me fazer lembrar Que insistem em machucar Será se esse romance era pra ser assim? Será se o nosso amor era pra ter um fim? Me pergunto se a vista é um infeliz Plantei pra que esse amor você cria a raiz Mas não deu, de repente vi tudo acabar Mas não deu, perdi tanto pra você voltar Sinto a dor da tua ausência Dessa tua indiferença Mas não deu, infelizmente tudo teve um fim Mas não deu, essa distância não faz bem pra mim Vim aqui pra te falar Meu coração te pede pra ficar Faço de tudo pra não me lembrar Dos nossos momentos Mas não sei o que acontece E de repente entro em transe de pensamentos Que insistem em me fazer lembrar Que insistem em machucar Será se esse romance era pra ser assim? Será se o nosso amor era pra ter um fim? Me pergunto se a vista é um infeliz Eu contei pra que esse amor você cria a raiz Mas não deu, de repente vi tudo acabar Mas não deu, perdi tanto pra você voltar Sinto a dor da tua ausência Dessa tua indiferença Mas não deu, infelizmente tudo teve um fim Mas não deu, essa distância não faz bem pra mim Vim aqui pra te falar Meu coração te pede pra ficar Mas não deu, infelizmente tudo teve um fim Mas não deu, de repente vi tudo acabar Mas não deu, ó Sinto a dor da tua ausência Dessa tua indiferença Mas não deu, mas não deu, essa distância não faz bem pra mim Vim aqui pra te falar Meu coração te pede pra ficar Meu coração te pede pra ficar